Eu como petista que sou, que não nego para ninguém, sou petista de coração, eu fico feliz porque é um projeto do presidente Lula, como dizem os vereadores, o presidente manda para o Estado, o Estado manda para o município, o município manda para a Câmara, a Câmara aprova. Então, eu como vereador petista que sou, estou muito feliz, quero dizer à população que o presidente está trabalhando, a prova chegou, na sexta-feira nós fomos procurados pela prefeita para a gente estar aprovando esse projeto, a prefeita está dando 200 terrenos para esse projeto do presidente Lula. A gente quer que o município, o Estado, o país vai para frente, porque não é um projeto que chegou aqui de paraquedas. A prefeita correu atrás e dizer à população, na hora certa a gente vai estar explicando e para a população que essas casas não são de graça, elas vão ser compradas, mas é um projeto do governo, o presidente manda para o governo, o governo manda para o Estado e o Estado manda para as prefeituras. Então, num momento assim, muito, muito feliz com o presidente Lula por estar aí nos ajudando com essas 200 casas em nosso município. É um projeto que vai facilitar o acesso às famílias mais carentes a residências fixas, aquelas que pagam aluguel, hoje pode ter oportunidade de estar saindo. Isso, é como nós, vereador, falamos ali, as pessoas que pagam aluguel vai ter o prazer, sim, vai ter a burocracia, a gente como vereador não pode falar no momento que as pessoas vão ter que ir na Caixa, o que a prefeita vai fazer junto com os vereadores, a prefeita vai estar doando o terreno para a Caixa, e a Caixa, a gente no momento não sabe como vai ser a fórmula de vender esses terrenos, mas assim que o projeto estiver pronto, que a prefeita amanhã estará em Cuiabá já entregando esse projeto para o governo, aí eu acredito que uns 50, 60 dias a gente vai ter o retorno, aí a pessoa que tiver interesse em comprar essa casa, ela vai ter que ir até a Caixa, conversar com o responsável da Caixa, e lá assim fazer sua parcela, mas eu acredito que para as pessoas que pagam aluguel vai ser muito bom para o nosso município.